E aí, tudo bem com você? Chegamos a quarta-feira, meio de semana, nove de agosto de dois mil e vinte e três, no ar o Análise de Notícias Internacionais e hoje a gente vai falar sobre conservadores e progressistas que se dividem em estados azuis e vermelhos nos Estados Unidos. É a polarização da política causando na terra do Tio Sam. Antes de falar dessa notícia, eu tenho mais uma vez uma dica valiosa pra você, porque agora a PUC Minas está dispondo de sete cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito, que é a imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática de representações junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Acredite, é uma chance única de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Para mais informações, pode acessar agora mesmo o site da PUC Minas. Tem link pra você aqui na nossa transmissão. Bom, e depois que... Eu vou te contar algumas histórias aqui, até pra gente juntar o quebra-cabeça ali na frente, tá? Depois que Tim Cole e sua esposa Jennifer se mudaram para um subúrbio da cidade de Bois no ano passado, ele finalmente sentiu que poderia se expressar. Cole fez o que o casal nunca usara em sua antiga residência nos arredores de Los Angeles. O recém aposentado policial de Los Angeles hasteou do lado de fora da sua casa uma bandeira dos Estados Unidos, semelhança com o que acontece no Brasil, hein? Mera coincidência. E uma bandeira da fina linha azul, a fin blue line, né? Que representa as forças de segurança. Lee Dean está no extremo oposto do espectro político, mas sabe como os Cole se sentem. No estado do Texas, Dean tinha medo de pendurar uma faixa a favor do direito ao aborto diante de sua casa. Na mesma época em que os Cole estavam procurando uma casa em Idaho, ele e sua parceira encontraram um lugar em Denver, onde sua bandeira LGBTQIA+, tremula acima da faixa na frente da casa que diz acesso ao aborto é responsabilidade comunitária. Os americanos estão rapidamente se segregando por preferência política, ajudando a aumentar a maior oposição entre os Estados na história moderna. A separação fez com que os Estados se inclinassem politicamente para a esquerda ou para a direita, adotando legislações diametralmente opostas em algumas das questões mais polêmicas do momento. Em Idaho, o aborto é ilegal a partir do momento em que um batimento cardíaco pode ser detectado com cerca de seis semanas e é crime ajudar uma menor de idade a viajar para fora do estado para fazer um aborto. Já no Colorado, a legislação estadual impede quaisquer restrições ao aborto. Em Idaho, menores de idade não podem receber assistência de afirmação de gênero, enquanto no Colorado isso é permitido, né, sendo que menores de outros estados tenham acesso aos procedimentos. O federalismo, que permite a cada estado traçar a sua própria rota dentro dos limites estabelecidos pelo Congresso e pela Constituição, está no cerne do sistema político americano. Ele permite que os estados, nas palavras do ex-juiz da Suprema Corte, Luz Brandes, que faleceu em 1941, sejam laboratórios da democracia. Hoje em dia, algumas pessoas se perguntam se isso está afastando os americanos uns dos outros. As oscilações dos estados não se devem simplesmente às transferências, é claro. O crescente agrupamento de americanos em enclaves do pensamento homogêneo, apelidado de The Big Sort ou a grande separação, tem muitas causas. Ryan Enos, que é professor da Universidade de Harvard, estima que, pelo menos antes da pandemia, apenas 15% da homogeneidade se devia à movimentação das pessoas. Entre as outras causas, estão a polarização dos partidos políticos em torno de questões polêmicas, que se dividem nitidamente em linhas demográficas como armas de fogo e o aborto e a adoção pelos eleitores das posições políticas de seus vizinhos. Quando os americanos se mudam, a política normalmente não é o motivo explícito. As escolhas do estilo de vida que fazem, porém, as colocam em comunidades dominadas por seu partido de preferência. Mas alguma coisa pode ter mudado com a crescente polarização no país. Surgiram empresas que atendem conservadores em fuga dos Estados Azuis, a cor associada ao Partido Democrata, como a Blue Line Moving, que tem como público as famílias que se dirigem para os Estados, como a Flórida. No Texas, uma rota clandestina do arco-íris, administrada por um corretor de imóveis de Dallas, ajuda as famílias LGBTQIA+, a fugirem das restrições cada vez maiores no Texas contra esta população. A mudança pode ter sido desencadeada durante a pandemia da Covid-19, no ano de 2020, que criou uma categoria de trabalhadores com mobilidade, não mais vinculados aos Estados onde suas empresas estavam sediadas. Aqueles que agora têm mobilidade são predominantemente trabalhadores de escritório e aposentados, as duas partes mais politicamente engajadas da população do país. Mike Carter, que liderou uma quixotesca campanha para que o leste conservador do Oregon se integrasse ao estado de Idaho, diz que a maioria das pessoas não prestava atenção aos governos estaduais antes da pandemia. A pandemia de Covid-19 ajudou a empurrar Aaron e Carrier para Idaho. Eles perceberam que poderiam manter a sua empresa de marketing longe de sua base nos arredores de Hilton Head, na Carolina do Sul. Eles sempre haviam planejado voltar para o oeste, mas a Califórnia, onde Aaron agora com 39 anos nasceu e foi criado, e ao seu estado Natal também, foram imediatamente desconsiderados em razão da política progressista. Já os Frizen e seus três filhos se estabeleceram em Bois. Eles adoraram o grande céu azul, as montanhas que se erguem atrás da cidade, a infinidade de atividades ao ar livre também, e aprovaram as políticas de Idaho na pandemia. Por quê? Quando os Frizen foram visitar o local, quase ninguém estava utilizando máscaras, o que eles consideraram um bom sinal. Eles aceitavam usar as máscaras quando doentes, mas achavam inútil usá-las constantemente. Aparentemente, isso está acontecendo em Idaho, diz Mike Hay, que supervisiona uma pesquisa frequente de recém-chegados na Universidade Estadual de Bois. Historicamente, as transferências refletiam as tendências da população conservadora, com cerca de 45%, que se descrevia como conservadores. O restante, dividido entre quem é de esquerda e também os moderados. Mas no ano passado, algo mudou. A proporção de novatos, dizendo que haviam vindo para Idaho por razões políticas, saltou para 9%, em comparação com 5% dos veteranos. O percentual de pessoas que se descrevem como muito conservadoras também aumentou. No Colorado, pode estar acontecendo absolutamente o contrário, né? Brett Weinstein, proprietário de uma imobiliária em Denver, diz que a política se tornou a principal questão para os compradores de imóveis residenciais. É importante a gente ouvir esses relatos do que acontece agora nos Estados Unidos, nesse respeito ao federalismo, dividindo de fato, né? Republicanos, de democratas, né? Os progressistas e os conservadores, para a gente entender o que está acontecendo, inclusive no Brasil. O que se aplica aqui no Brasil, chega com um delay, um leve atraso do que acontece nos Estados Unidos. Estados mais progressistas, estados mais conservadores e a opção do norte-americano, que tem a possibilidade do home office ou vem se aposentando, em buscar o estado onde tem a liberdade, este americano, de fazer o que bem entende, por exemplo, como o policial aposentado, de colocar uma bandeira norte-americana diante da sua casa. No Brasil, a mesma coisa. Entretanto, em função da fragilidade dessa república federativa do Brasil, né? De dar essa liberdade de escolha, de fazer com que governadores tenham esse destaque, esse protagonismo, isso pode inviabilizar algumas das questões apontadas aqui durante a leitura desta reportagem. Agora, nós também precisamos destacar o seguinte, eu não consigo encontrar a resposta de, ah, é porque é conservador, ah, é porque é progressista. Eu consigo encontrar a resposta nos valores. E por que eu digo isso? Porque no Brasil, diante da declaração do presidente Lula, de que é contra a família e contra a pátria, muitos que se julgavam de centro e centro-esquerda no Brasil, se entenderam conservadores do dia para a noite. Espera um pouquinho, defender a família é ser conservador? Ué, eu sou. defender a pátria é ser conservador? Ué, eu sou. E é por isso que esse conceito precisa ficar mais claro, mais abrangente também, para a gente mostrar, para esses que defendem valores inegociáveis do conservadorismo, como Deus, pátria, família e liberdade, que esse time pode aumentar, pode aumentar. É importante que a gente conheça, de fato, os conceitos, para que a gente, então, possa se colocar desse ou daquele lado e todos respeitando um a opinião do outro. Este é o análise de notícias internacionais, que volta amanhã com mais destaques para você. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.